O item 8, processo 48.500, 48.33, 2014, 49. Resultado da audiência pública nº 64 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de normativo de monitoramento do mercado de energia elétrica. Diretor relator, doutor José Jorosa. Bom, senhores, então, em 23 de nove de 14, a diretoria da ANEL determinou que fosse estruturado o processo de monitoramento do cumprimento das obrigações constantes do contrato de comercialização de energia no âmbito do CCAE. A proposição de normativo para estabelecer critérios de parâmetro de atuação da CCAE no monitoramento da atividade dos agentes de mercado foi definido no âmbito da agenda regulatória indicativa 2015-2016. Em 12 de março de 13, a CRM solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da ANEL acerca da possibilidade da CCAE definir a seu critério primeiras infrações de seus associados e, segundo, as medidas acautelatórias a serem aplicadas além das definidas nos regulamentos. Em 5 de maio de 15, a Procuradoria-Geral opinou que a CCAE não pode aplicar penalidade que não estejam previstas nos normativos aprovados pela ANEL. E que é possível a aplicação discricionária de medidas acautelatórias. Em 22 de junho de 15, ao processo veio a minha relatoria. Em 20 de março de 10 de 15, o ex-coliciado deliberou pela instalação da audiência pública nº 64 por intercâmbio documental no período de 22 de março de 10 a 11 de 15, com vista a obtenção de subsídios para aperfeiçoamento da minuta de resolução normativa proposta pela nota técnica 207 da SRM. Em 30 de 11 de 15, no termo da nota técnica 264, a SRM analisou as contribuições e aperfeiçoou o texto da resolução normativa com base nas contribuições recebidas e recomendou a aprovação pela diretoria colegiada da minuta de resolução normativa. Em 20 de janeiro de 16, foi realizada a reunião técnica entre a SRM e a diretoria colegiada para discussão da proposta de resolução. É o relatório. Procuradoria. No âmbito da presente audiência pública, a Procuradoria exarou o parecer 216 de 2015, que analisou alguns aspectos relacionados aos limites de atuação da CCE no monitoramento do mercado de energia elétrica. Primeiramente, a Procuradoria frisou que a CCE, quando aplica penalidades aos seus associados, não age por delegação da ANEL, já que tais penalidades não possuem natureza administrativa, mas natureza civil ou associativa. Portanto, não há que se falar em delegação do poder de polícia da ANEL à CCE. Outro aspecto é que, nos termos da Lei nº 10.848 de 2004, compete a ANEL definir os procedimentos de comercialização, de modo que a CCE não pode definir, por si, as penalidades a serem aplicadas aos agentes do mercado. Por fim, a Procuradoria opinou, no sentido de que é juridicamente possível a adoção de medidas acautelatórias por parte da CCE, com fundamento na teoria dos poderes implícitos, com vistas à segurança e ao normal funcionamento do mercado de energia elétrica. A audiência pública recebeu 14 contribuições de 8 instituições e empresas. E cabe destacar que a minuta de resolução levada à audiência pública, no parágrafo 1º do seu artigo 1º, trouxe o dispositivo em que a CCE teria a prerrogativa de utilizar dados de sua base, além da requisição de outras informações aos agentes para análise das condutas destes. E o referido desse dispositivo recebeu contribuição da Bracel, a Biap, a SQET e CPFL. E tais contribuições demonstram a preocupação com a segurança das informações solicitadas pela CCE, no âmbito do monitoramento, quanto à preservação das informações a serem fornecidas à CCE, sob a alegação de que o tratamento não sigiloso dos dados componentes estratégias comerciais, compromete estratégias comerciais, tendo como consequência a perda de competitividade e eficiência. E vale destacar que as medidas que a CCE deve adotar com relação aos agentes no processo de monitoramento do mercado são as previstas na Convenção, regras de procedimento e comercialização. Por outras palavras, o monitoramento do mercado já é uma rotina praticada pela Câmara. A propósito da usão normativa estabelece parâmetros para essa prática. E, nesse sentido, o sigilo no tratamento das informações dos agentes é compatível com as funções exercidas pela CCE. A BRAS e a SET ofereceram contribuições questionando a apresentação dos preços contidos nos contratos bilaterais quando essas informações forem requeridas pela CCE. Alegam o caráter estratégico dessas informações nas táticas comerciais e que essa informação não afetaria a atividade de monitoramento. Cumpre, então, o salientar que o que se pretende é a apresentação das cópias integrais de contratos quando solicitado pela CCE na eventual apuração das condutas impróprias dos agentes em virtude do monitoramento do mercado realizado pela Câmara. E, nesse sentido, a previsão legal para a CCE é exigir dos agentes a apresentação de cópias integrais dos contratos de compra e venda de energia. Isso é o parágrafo 1, no artigo 56 do Decreto 563, que está aí transcrito. Assim, havendo a previsão legal para a CCE exigir cópias desse contrato, não é razoável que esse contrato seja apresentado sem as informações de preço. Ou seja, não é razoável que esses contratos não sejam apresentados em sua integralidade, cabendo destacar mais uma vez que a solicitação dos contratos pela CCE ocorrerá na eventual apuração de condutas atípicas dos agentes identificados em virtude do monitoramento do mercado realizado pela Câmara. Apesar de a minuta de resolução ter sido ajustada em virtude das contribuições advindas da AP-64, entendo pertinentes os seguintes ajustes. Então, de modo a tornar clara a proposta de monitoramento, proponho que os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da minuta de resolução passem a ser o parágrafo único desse artigo com a seguinte redação. Vou lê-la. Parágrafo 1º. Então, ficou bem claro que em qualquer momento é só quando identificaram a conduta atípica e em caráter bastante sigiloso. E proponho ainda a inclusão de um novo artigo, que passa a ser o artigo 6º, com a seguinte redação. A CCE deve apresentar para aprovação da ANE, em até 90 dias da publicação dessa resolução, propósito de procedimento de comercialização que discipline rotina a ser adotado pela Câmara no processo de monitoramento do mercado de energia elétrica. Então, diante do exposto e considerando o que consta o processo em tela, eu resultado da AP-64 de 2015, consubstanciado pela nota TEC 2-64-2015 da SEM, voto pela aprovação da resolução normativa e que estabelece as condições de procedimento para monitoramento do mercado de energia elétrica nos termos da minuta anexa. Eu voto em discussão. Esse assunto nós já discutimos e esse zelo que o doutor Jurosa comentou, a gente está tendo porque realmente é um monitoramento, não estamos transferindo a CCE uma competência que é nossa e é em situação muito especial que ele pode solicitar um conjunto de informações e aí tem que dar esse tratamento de caráter sigiloso naquelas informações que tem essa natureza. E eu acho que o mercado como de energia elétrica realmente carecia de uma previsão mais clara de quais os parâmetros ou quais os limites que a CCE pode usar nesse monitoramento. Que em alguma medida ela já fazia o monitoramento, que é normal que seja assim, que compete a ela. em votação com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu pela aprovação da resolução normativa que estabelece as condições e os procedimentos para o monitoramento do mercado de energia elétrica pela CCE nos termos da minuta em anexo. Próximo item. Com o relator.